Ela domina o funk, ela gosta de pop Ela viaja no reggae e pira no rock Ela se amarra no ajô do Carlinhos Brau E no som do David Guetta Internacional Mas quando toca o safadão essa gatinha pira Pede uma tequila e começa a beber E quando entra o ratatatum da pisadinha Ela já começa a remexer Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela sobe na cadeira, é brincadeira meu irmão Desce até o chão, desce até o chão Ela sobe na cadeira e começa a rebolar Desce devagar, vai, vai, vai Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela domina o funk, ela gosta de pop Ela viaja no reggae e pira no rock Ela se amarra no ajô do Carlinhos Brau E no som do David Guetta Internacional Mas quando toca o safadão essa gatinha pira Pede uma tequila e começa a beber E quando entra o ratatatum da pisadinha Ela já começa a comer, quero ver as meninas, vai, vai, vai Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Devagar, 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 devagarinho Ela desce até embaixo, ela desce direitinho Vai, vai, vai Devagar Devagarinho